Bom dia! Tô comendo tapioquinha, cafezinho. Bom dia, gente. Gente, o dia tava tão lindo. Eu não posso chamar meus amigos pra ir pra praia. Ir pra praia sozinha não rola. Eu tava precisando tomar um bronze neste coco. Um só ficar nega. Porque eu tava muito branca. Aí eu vim aqui no Natura. Fica em Lauro. Fica aqui em Vilas. As meninas já estão atendendo com todas as precauções. Alquim gel aqui. Horário marcado. Sem muita gente. E aí você pode fazer o seu bronze. Eles também fazem a parte de spa, de estética. Eu não conhecia ainda essa parte. Mas eu já vou fazer o meu bronze. Já tô mais nega. Olha como eu já tô mais nega. A cara tá branca, o corpo tá negro. A cara branca, o corpo negro. Tá assim. E, enfim. Tô feliz. Porque tava precisando. E pôr o meu alto de cima. Que saudade, meus deus! O dia tá lindo. Eu vi uma praia com meus amigos. Música! Vamos lá! Excelente! Bora, minha mãe! Gente, é engraçado, né? Porque eu postei ontem aqui a pinha. Eu recebi tanto direct de pessoal falando que o nome daquela fruta era Atá. Atá! Atá! Sei lá. Aí falaram que era fruta do conde. Aí falaram outro nome. É fruta do conde, não. Fruta do conde, não. Fruta do conde, não. Enfim. Parece. Enfim. Ali é pinha. Aqui em Salvador, na Bahia, não sei. Eu como desde pequena. Outra coisa que eu como desde pequena é isso aqui, ó. Sopa de feijão que mames fez pra mim. Eu lembro muito da minha avó. E hoje é dia das avós. Saudades. E agora o que eu vou fazer? O que iremos fazer? Mercado, né, amores? Mercado. Mercado, mercado, mercado. Meu Deus! Eu vou levar minha mãe comigo, porque ela me ajuda. Vocês já sabem escolher as coisas, né? Porque eu gosto disso aqui, ó. Pra que que a gente compra a cortina pra casa? Se a gente tem cachorros, cachorro mijando a cortina. Pra quê? Né? Aquela que troca de assunto em dois minutos. Tudo certo. Graças a Deus, né, gente? Graças! Irmão? Graças a Deus! Meu Deus do céu! Gente, olha. Atenção. Todos os protocolos aqui. Aí, esfrega o pé aqui primeiro. Aí, eita. Entortei. Eita. Aí, esfrega o pé agora aqui. Aí, eu vou no banheiro. Barra que o banheiro lava a mão. Barra a mão. Vem ficar bonita, minha gente. Vem ficar bonita. Gente, então, hoje eu vou fazer, colocar cílios aqui com o Gê, que trabalha com o Nath. Mas agora ela tá muito chica, ela tá indo pro Egito trabalhar com cílios também. Então, quem for do Egito aí que estiver me assistindo, procura. Gê, mas Yasmin, a gente tá trabalhando aqui com o Nath também nos cílios. A gente vai ficar observando aqui como é que eu gosto dos cílios, tá? Pra aprender. E depois eu vou mostrar os outros procedimentos que eu vou fazer aqui em Nath. Aquela que cuida desse rocinho. Gente, é o seguinte. Yasmin já sabe trabalhar com cílios, tá? É porque eu sou problemática. Aí, eu gosto do meu cílio diferente. Ela tá aqui de olho como é que Jéssica faz pra aprender o meu gosto. Mas ela já arrasa no cílio, no geral, tá? Porque o meu já é uma coisa diferenciada. Cílios. Cílios. Eu gosto assim, gente. Ó, espaçadinho, tá vendo? Efeito como fica lindo. Efeito Kim Kardashian. É feito Kim Kardashian. É feito Kim Kardashian. Fiz a sobrancelha e agora estamos fazendo um peeling. Sublime. Sublime, que eu tenho agonizas na minha cara. De quadroquilados. De quadroquilados. Pega esse ouro aí e faz um brinco no nosso caminho. Na verdade, isso aqui é um preparatório da Bioplacenta, gente. Que é o tratamento das celebridades. Um tratamento totalmente renovador da pele. Anti-aging. Firmador. Gente, o melhor. Aqui também na clínica de Nath. Você pode fazer harmonização facial, preenchimento. Com esta maravilhosa aqui, ó. Doutora Rafa. Adoro. Eu chamo assim mesmo. Ela arrasa, viu, gente? Faz botox. Eu até preciso não botar. Botox. Mas não vou botar hoje, não. Mas ela arrasa demais. Ou seja, que é completo. Tem tudo. Você sai toda bela daqui. Maravilha. Ó, quem tá aqui. Inclusive, leve chá pode mandar mais. A gente tá com uma promoção zona no site, gente. Se liga, ó. Comprando uma caixa. Comprando uma caixinha de leve chá, você ganha um descontão lá no site. Comprando duas caixinhas dessa aqui, o frete sai grátis, tá? Então, corre lá no site. Usa o meu cupom de desconto LORILEVE. Vocês vão amar. A gente tá com uma caixinha de leve chá.